O José não abre mão da tradição de comer peixe na Sexta-feira Santa. É costume, a gente está sempre na época da Semana Santa, comer um peixe. Hoje é sexta-feira não como carne também, por virtude de ser católico e respeitar os dogmas da religião lá. Mas é gostoso um peixe também lá e a gente vem aproveitar aqui um pouquinho, um peixe fresco aqui. A Semana Santa também é muito esperada pelas peixarias. Mesmo em época de pandemia, os comerciantes esperam uma queda bem pequena nas vendas. Manteve o padrão do ano passado, as vendas. Tipo, nem foi menos e nem foi mais, manteve mesmo. É tipo Natal para os açougues, para a gente, a Semana Santa. Filé de tilápia, camarão e salmão estão entre os peixes mais vendidos neste período do ano. Para fazer ensopado, venda bastante cação, posta de pintado, posta de dourada, lombo de cação. Então, para fazer frita, é mais filé de tilápia, é o cargo-chefe. É o filé de tilápia, camarão também vende bastante. E por fim, salmão vende bastante, tem bastante saída. Os preços, segundo a gerente da peixaria, foram mantidos. A gente mantém, né, porque é para a gente manter os clientes no ano inteiro, né, para não ter aquele aumento absurdo e não perder os clientes. Enquanto uns seguem a tradição de abstência da carne vermelha durante a Sexta-feira Santa, outros comem um peixinho, quando dá vontade mesmo. Não só na Semana Santa, como todos os dias, o peixe faz muito bem, né, para a saúde, né, como não tem ômega 3, então tem tradição. Queira comer, vai em frente, todos os dias, muito bom.